Boa tarde, hoje quarta-feira, 26 de março de 2014, o RN Acontece está começando na tela da Bande. Empresário é morto em Macaíba, Detran lança campanha por mais gentileza no trânsito. Comissão da FIFA faz última vistoria na Arena das Dunas. A negociação da vaga de vices gera turbulência entre Henrique e João Maia. Encontro de Vilma com Eduardo Campos é adiado para amanhã. O deputado estadual Toma Farias, do PSB, é o nosso entrevistado. Esta quarta-feira, agora, no RN Acontece. Servidores do ITEP e da Polícia Civil fazem paralisação 48 horas. Os detalhes com Milena de Pontes. Servidores do Instituto Técnico Científico de Polícia e agentes e escrivãos da Polícia Civil do Rio Grande do Norte iniciam nesta quarta-feira uma paralisação de advertência de 48 horas. De acordo com o presidente do Simpol RN, de Jair Oliveira, a decisão de parar as atividades por 48 horas foi tomada em Assembleia Geral realizada na noite desta terça-feira. A paralisação é uma reivindicação sobre o Estatuto do ITEP, a não nomeação dos concursados da Polícia Civil e outros itens não cumpridos pelo governo do Estado. Até a próxima sexta, somente as duas delegacias de plantão da capital irão atender a população em casos de flagrante. O empresário Elmar Freire de Farias, 56 anos, foi encontrado morto em sua residência às margens da BR-226 em Macaíba, na tarde de ontem. De acordo com informações da polícia, a suspeita de que a vítima possa ter reagido a um assalto. A ação aconteceu por volta das três da tarde. Testemunhas afirmaram ter visto dois homens saindo em uma motocicleta que estava estacionada na frente da casa. O corpo do empresário foi encontrado por um vizinho que acionou a polícia. A polícia aguardou a chegada do ITEP, Instituto Técnico Científico de Polícia, para entrar na residência da vítima e colher as provas que possam levar aos assassinos. O corpo do empresário foi encontrado com marcas de violência e com um punhal. Ainda de acordo com a polícia, a carteira do empresário foi levada pelo suspeito. O DETRAN lança a campanha Mais Gentileza, Menos Acidentes. O objetivo é conscientizar a população no trânsito. O DETRAN-RN iniciou no último final de semana uma campanha educativa intitulada Mais Gentileza, Menos Acidentes. O tema é direcionado ao fortalecimento da consciência cidadã no trânsito. O principal objetivo da campanha é instruir a sociedade a manter uma ação proativa de cordialidade no trânsito, tornando o tráfego mais humano e menos violento. A gente espera que com essa campanha os acidentes diminuam. É o nosso objetivo. Gentileza gera gentileza. Não fechar o cruzamento e não ultrapassar o limite de velocidade podem fazer diferença para um trânsito mais seguro. A ação ilustra diversas situações vividas por motoristas, passageiros e pedestres e fortalece o conceito do respeito à vida, da obediência às leis do tráfego e do mérito das atitudes cidadãs. Gestos simples como não parar na faixa de pedestres, não estacionar em vagas especiais e não beber antes de dirigir fazem parte da campanha. Nós pretendemos continuar com as ações de blitz educativa, que já vem acontecendo. Vamos intensificar mais essas ações com as blitz educativas, porque a gente sabe também que está tendo a fiscalização da lei seca e precisa também ter a educação. Motoristas conscientes sabem o que deve ou não ser feito no trânsito e aconselham. É respeito pelas leis de trânsito, porque se você fizer o que o trânsito determina, a possibilidade de existir acidentes como é comum aí é raro, né? Agora, evidentemente, que existe essa fatalidade. Se nós andamos corretamente, como motoqueiro, né, seguir nossas faixas, vai evitar que aconteça acidente, né? No princípio, a gente tem que evitar a primeira dose certa e não de respeito às placas. O DETRAN está de parabéns. É preciso mais gentileza no trânsito. Existe muita gente grossa no trânsito. Esta é que é a verdade. Uma campanha como essa vai conscientizar, ou pelo menos fazer com que o cidadão pare um pouquinho para refletir seu comportamento no trânsito. E respeitar as regras é o melhor caminho. O Teatro Alberto Maranhão completa agora, em 2014, 110 anos de existência. Para marcar a data, uma programação terá início nesta quarta-feira. A repórter Rayane Guedes tem as informações. Serão quatro dias de intensa programação cultural em alusão aos 110 anos do Teatro Alberto Maranhão. E a agenda tem início nesta quarta-feira, às 8 horas da noite, com a apresentação do espetáculo Rio Cor-de-Rosa, interpretado pela Companhia de Dança do Teatro Alberto Maranhão. Uma companhia extremamente premiada. Na quinta-feira, dia oficial do aniversário do teatro, 27 de março, acontece uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte, comandada pelo maestro Lines Lener e também com o convidado, o pianista James Dick. Essa apresentação abre oficialmente a temporada 2014 da Orquestra. Na sexta-feira, tem a apresentação do espetáculo infantil Titina e a Fada dos Sonhos. E na sexta, dia 29, tem o jazz da SESI Big Band, que se apresenta com uma cantora norte-americana convidada. Todos os espetáculos começam às 8 horas da noite e a entrada é franca. Basta que você pegue o seu bilhete na portaria do teatro. Pois é, a programação do TAM tem Rio, cor-de-rosa. Por causa de quem? Por causa de quem? É isso aí. Vamos comemorar os 110 anos do teatro Alberto Maranhão. Olha, os jornais nesta quarta-feira, dia 26 de março, destacam aqui. A Tribuna do Norte traz na manchete principal, bilhetagem unificada e licitação ficam para 2015. A licitação do Sistema de Transporte Público do Natal e a bilhete eletrônica unificada só devem sair do papel em 2015, após conclusão de um novo estudo sobre o setor. Informação é confirmada pela Secretária de Mobilidade Urbana, Elexina dos Santos. O Executivo Municipal, a Prefeitura de Natal, vai abrir processo para contratar o levantamento que deve custar cerca de um milhão de reais na próxima semana. Já o projeto Passe Livre, que garante a gratuidade para estudantes da rede municipal, não tem data para ser votado na Câmara Municipal de Natal. O novo jornal diz aqui, traz na sua manchete principal, um estado inteiro de seca e emergência, por decreto reeditado pela quinta vez e agora ampliado, 159 dos 167 municípios do Rio Grande do Norte estão em estado de emergência, culpa da estiagem que se arrasta há mais de dois anos. É a manchete do novo jornal. Em Mossoró, o Mossoróense Estampa, funcionário de autoescola, fraudava ponto eletrônico de alunos com dedos de silicone. Lênia Maria da Silva foi flagrada com 20 próteses que eram usadas para burlar o sistema online de controle das aulas. O jornal de fato destaca na manchete principal, taxa de ocupação será alta com Mossoró Cidade Junina e Copa. Turistas estrangeiros assustados com os altos preços dos hotéis em Fortaleza e Natal já procuram quartos em Mossoró para a temporada da Copa do Mundo. A Gazeta do Oeste destaca na manchete principal, criança de três anos é vítima de bala perdida em Baraúna. E nesta quarta-feira, 26 de março, o portal de notícias no minuto.com destaca Lei da Parada Segura é publicada no Diário Oficial do Município. Lei autoriza os transportes coletivos e permissionários a pararem fora das paradas obrigatórias após as 22 horas. Também é destaque no Minuto, estagiários vão atuar em 12 centros de atendimento aos turistas. Os 20 estagiários trabalharão durante a Copa do Mundo e vão continuar atuando após a realização dos Jogos em Natal. Também é destaque no Minuto, beneficiário pode comprovar dados de plano de saúde no site da Agência Nacional de Saúde. O consumidor pode fazer consultas, emissões de dados e comprovar a veracidade de informações como nome completo, data de nascimento e cartão nacional da saúde. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com Veja a seguir, comissão da FIFA faz última vistoria na Arena das Lunas. Negociação da vaga de vice gera turbulência entre Henrique Eduardo e João Maia. Encontro de Vilma com Eduardo Campos é adiado para amanhã. Eu volto em instantes, o QRN acontece. A FIFA e o Comitê Organizador Local realizaram nesta quarta-feira a última inspeção na Arena das Dunas antes da Copa do Mundo de 2014. A comitê debateu pontos de logística com o governo e com a Prefeitura de Natal. Em uma reunião a portas fechadas, o governo do estado e a Prefeitura de Natal ouviram as últimas orientações, repassadas pela FIFA e pelo COOL para o Mundial de 2014. Na pauta da reunião, 18 áreas foram discutidas, passando pelo transporte, alimentação, logística de acesso e comunicação. A partir do dia 22 de maio, a administração da Arena das Dunas sai definitivamente das mãos da OAS e é entregue à Federação Internacional. O tour de inspeções aos estádios que vão receber jogos da Copa do Mundo teve início no mês de janeiro. Agora, em março, a FIFA e o COOL vistoriaram o estádio Beira Rio, além das arenas de São Paulo, da Baixada, do Pantanal e a Arena Amazônia. A vistoria aqui na Arena das Dunas encerra a série de inspeções. Esta é também a última vez que eles passam por aqui. Como as obras da Arena das Dunas já estão concluídas, a preocupação do governo do estado é com a instalação das arquibancadas móveis. Elas vão garantir que a arena chegue aos 42 mil lugares mínimos exigidos pela FIFA. 10 mil assentos a mais, porque a arena tem 32 mil assentos e mais de 10 mil para os jogos da Copa. Inclusive, nós já estamos com todos os nossos ingressos já esgotados. Então, os jogos de Natal realmente despertaram um interesse muito grande. A Arena das Dunas vai receber quatro jogos na primeira fase da Copa do Mundo de 2014. A primeira partida entre México e Camarões acontece no dia 13 de junho. O governo do estado do Rio Grande do Norte publicou ontem no diário oficial mais um decreto de estiagem. O documento assombra pela quantidade de municípios em situação de emergência por causa da seca. 159 dos 167 municípios do Rio Grande do Norte. Ou seja, mais de 90% dos municípios do estado vivem o desastre natural da seca que os homens da nossa terra não conseguem superar e conviver, como em outras regiões do mundo. A justificativa do governo para o decreto tão abrangente é que a condição hídrica dos municípios ainda apresenta um quadro de gravidade no abastecimento de água, pois os principais reservatórios se encontram em percentual de armazenamento em torno de 25% a 30% de sua capacidade máxima. Uma lástima. É uma pena que o decreto não seja a garantia de que as verbas vão chegar aos municípios. O documento é apenas um caminho. Cada prefeito precisa estender a mão para pedir dinheiro aos governos estadual e federal, principalmente o federal. O drama da seca vai se prolongar este ano. É o que apontam os meteorologistas. Nem bem foi anunciada, a chapa encabeçada pelo PMDB já enfrenta suas primeiras turbulências. A estratégia de esperar a decisão de Robinson Faria, do PSD, convidado para ser candidato a vice-governador mais uma vez, desagradou o deputado federal João Maia, do Partido da República, cotado para a função. Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, conversou com o João Maia para minimizar o desgaste e reafirmar a aliança com o PR. Uma fonte da cúpula do PMDB me disse que os dois conversaram e se entenderam. O nome mais forte para ocupar a vaga de vice-governador é João Maia. Mas Henrique Eduardo Alves ainda aguarda uma resposta do dirigente do PSD, Robinson Faria, ao convite intermediado pelo filho de Robinson, pelo filho do vice-governador, o deputado federal Fábio Faria. Segundo Fábio, Robinson teria sinalizado a possibilidade de entendimento com o PMDB. Fábio disse isso a Henrique. O vice-governador está em viagem de férias aos Estados Unidos e só deve retornar ao Estado no início de abril. João Maia não gostou da articulação às vésperas do anúncio oficial da chapa encabeçada pelo PMDB. Evento este marcado para a próxima sexta-feira em ato no hotel Praia Mar, na Praia de Ponta Negra. A expectativa era que a chapa completa fosse anunciada, mas especula-se, neste momento, que o candidato a vice só será anunciado no início de abril, até uma data aí, 5 de abril. O líder do Partido da República está chateado porque sempre afirmou que não seria problema para a acomodação de aliados na chapa majoritária, mas não esperava ser descartado na semana do anúncio. Como a vaga de vice estava praticamente acertada para o Partido da República, João Maia chegou a anunciar à irmã, Zenaide Maia, esposa do prefeito São Gonçalo do Amarante, Jair Micalado, que será candidata à Câmara Federal, lugar que João ocupa hoje em Brasília. A possibilidade de entendimento do PMDB com Robson faria atrapalha os planos do Partido da República às vésperas da campanha eleitoral. João Maia teria de reformular tudo. Segundo a fonte do PMDB, o PDT do prefeito Carlos Eduardo Alves nunca pleiteou a vaga de vice-governador, como a imprensa vem especulando nas últimas semanas. Os PDTistas desejam eleger um deputado federal. E o nome do partido é o jornalista Sávio Hackert, chefe do gabinete civil do prefeito Natal. A única vaga aberta para entendimento com Robson faria é a de vice-governador. A primeira suplência da candidata ao Senado, Vilma de Faria, será ocupada pelo empresário Flávio Azevedo, do PMDB, conselheiro da Confederação Nacional da Indústria. O encontro de Dona Vilma com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, foi adiado para amanhã à noite em Recife. O presidenciável do PSB teve de viajar às pressas para o Rio de Janeiro e adiou a conversa com a vice-prefeita de Natal Vilma, vai dizer para o Eduardo que será candidata ao Senado. O Eduardo vai perguntar para a Vilma se haverá palanque para ele no Rio Grande do Norte. A vice-prefeita não vai sozinha ao encontro com o governador de Pernambuco. As deputadas Márcia Maia e Larissa Rosário e o deputado Tomba Paris, que vai estar comigo daqui a pouquinho no RN Acontece, estarão com o Vilma na terra do Maracatu. Todo mundo sabe que o mercado está cada vez mais exigente. E para acompanhar as mudanças, a UNP está lançando a nova pós-UNP. São novos cursos com novas grades curriculares para garantir o seu futuro. Como planejamento de carreiras, você vai evidenciar ainda mais suas qualidades para o mercado. E com os jogos empresariais, os alunos de MBA vão unir a teoria e a prática através dos jogos interativos. Outra coisa, com os professores atuantes no mercado, você vai ampliar seu network já dentro da sala de aula. Isso sim é uma oportunidade. E sabe o que é melhor? Na nova pós-UNP você também tem a opção de estudar período noturno durante a semana. É isso aí. Há aulas noturnas, hein, durante a semana. Aproveite, porque se na vida você tem hora para tudo, agora você tem hora para inovar. Nova pós-UNP, matricule-se já. UNP.br. No próximo bloco eu vou entrevistar o deputado Tom Bafarias, do PSB. Eu volto em instantes. O PSB, Partido Socialista Brasileiro, terá candidatura ao Senado na eleição deste ano. O nome da legenda é a ex-governadora e atual vice-prefeira do Natal, o Vilma de Farias. O deputado Tom Bafarias, que tem participado das articulações com os partidos, é o meu convidado hoje. Boa tarde, deputado. Boa tarde, hoje. Boa tarde, Natal. Boa tarde, Rio Grande do Norte. Foi que houve, vocês estavam a caminho de Recife para um encontro com o Eduardo Campos, o encontro da governadora, da vice-prefeita com o Eduardo Campos, e foi cancelado. É, a gente, eu fui o primeiro encontro com o Eduardo em Salvador. Salvador, né. Lá tivemos uma conversa, o encontro foi muito grande, estava muito, muita gente, né, não estava dando para conversar direito. Era o encontro programático da rede, do PPS e do PSB, três legendas. Foi lá na arena, muita gente, inclusive, ele tinha marcado para a gente tomar café pela manhã. E, antes de ter tomado café pela manhã, apareceu uma conversa com um membro, com o Valdir, acho que foi com o Valdir Pires, ele foi tomar esse café. E nós ficamos no aguardo. Quando chegou, nós fomos lá para o evento, o local onde estava acontecendo o evento, e, nesse local, a gente conversou rapidamente, ele entendendo. Ele está certa a preocupação dele, ele quer o espaço dele, o palanque dele, que, lógico, ele vai ter o palanque dele, que é o nosso palanque, o palanque do PSB, o palanque da vice-prefeita e atual candidata. Quer dizer que ele marcou o encontro para saber os detalhes da aliança com o PMDB e a estrutura que vai contar aqui no estado do Rio Grande do Norte, da campanha dele presidencial, é isso? É verdade. Agora, ontem, por conta desse adiamento, a cidade, enfim, as redes sociais aí, estão cheias de inversões e especulações. Há alguma coisa? O encontro foi desmarcado para Eduardo Campos? Não, na verdade, foi o seguinte, esse encontro, a gente estava todo organizado, tinha sido marcado, mas tinha aparecido para ele uma entrevista, né, em São Paulo, em uma viagem para o Rio, que era... A notícia é que ele foi para o Rio, Diego. É, é, uma entrevista que durou mais, acentuou mais a viagem dele, e ele não tinha condição de chegar a tempo para o horário marcado com todos nós. Então, ele ligou para a ex-governadora Vilma, dizendo que remarcaria para outra oportunidade, que possivelmente seria na quinta-feira. E eu disse à própria governadora, fiz ela, o problema do horário, está em cima, não é verdade, mas Eduardo sabe, e nós todos sabemos, acho que não vai ser problema, até porque o PMDB está coligado em Pernambuco com o PSB, o PMDB está coligado no Rio Grande do Sul com o PSB, porque não pode coligar no Rio Grande do Norte, não é verdade? Ele não pode exigir isso aqui do diretor local? Lógico, até porque nós vamos ser a base dele aqui, na verdade, hoje, a ex-governadora Vilma é uma grande eleitura aqui no Rio Grande do Norte, é visto e notório, não é verdade? Então, nós temos a consciência tranquila de que não vai haver problema para que a gente possa coligar, até porque também a gente tem que pensar nas proporcionais, na chapa majoritária, e o Pracito precisa, né, o Pracito precisa sobreviver. E essa história do vice, como é que está? Eu comentei no bloco anterior que há uma divergência, uma turbulência em torno de João Maia, e uma espera, até, de uma resposta do vice-governador, o atual vice-governador, Robinson Faria. O que há de concreto, Tompa Faria? Olha, há muitas conversas, não é verdade? Em andamento. É, em andamento. Eu nunca acreditei que o problema de hoje fosse o problema da vaga de João Maia. Eu nunca acreditei que fosse o problema que teria sido oferecido ao PDT, até porque o PDT, Carlos Eduardo, foi público aí, na entrevista que ele deu, dizendo que tem sido ajudado muito por Henrique e que precisa ser correto com ele. Como é ajudado também pelo PT, né? O PT tem ajudado muito. Fátima Bizet tem ajudado muito a Carlos Eduardo. Se ele fosse escolher politicamente o apoio por conta disso... É verdade, é verdade. Existem esses dois lados. Ele deu a entrevista dizendo, eu vi a entrevista que ele deu, dizendo que, inclusive, o recurso que ele tinha colocado, era um recurso diretamente arrumado com o governo federal, com a presidenta Dilma, enfim. Então, eu acho de que a vaga de Senado e de governador estava sempre pronta. E que, geralmente, em todo ano eleitoral, a vaga de vice, ele sempre se deixa para fazer as composições com os partidos. A acomodação de última hora. Na verdade, a acomodação de última hora. E Robson é uma acomodação de última hora? Aí é que a gente não sabe, na verdade. O que eu acho é que é uma chapa bastante forte, João Maia é um grande nome, agrega, soma muito, tem um partido forte, na verdade. Tem um partido forte com muitos prefeitos, é presente, e que o PR hoje ninguém vai negar. João Maia teve 100 e 200 mil votos. Mas para acomodar, entra e acomodar Robson. E contar com o apoio de João Maia e ele no lugar de vice, quem é que fica? É, se for nesse ponto aí, eu tenho certeza que João Maia é uma pessoa, né, João Maia é uma pessoa prática, né, que faz política com racionalidade. E, com certeza, eles vão sentar e vão se entender. Porque eu acho que, no meu ver, o povo se trata de acordão. Não vejo nada disso, senhor Deorgio. O que eu vejo é que está chegando o momento da gente, da nossa participação do Rio Grande do Norte. Todo um, eu tenho dito isso, já disse uma vez, vou repetir. Eu acho que todos nós teremos que fazer nossa parte. A Assembleia tem que fazer a parte dela. O Ministério Público tem que fazer, o Tribunal de Contas tem que fazer, o Tribunal de Justiça tem que fazer. Enfim, eu acho que nós temos que juntar, que juntarmos para que a gente possa ter o Rio Grande do Norte melhor. E cada um tem que ceder as suas partes para que a gente possa estar fortalecido. Até porque a gente sabe hoje que a grande dificuldade, a grande dificuldade é a grande dificuldade financeira. E essa parte financeira, todo mundo tem que abrir mão. A chapa vai ser apresentada completa na sexta-feira ou, no caso, o lugar de vice vai ficar para dia 5 de abril? Olha, segundo eu soube que poderia ser anunciada a senadora e o governador e que poderia sim que ficaria. Seria outro evento, os apoios. Para esperar a roda. Para fortalecer. Não sei se é para esperar a roda. Eu acho que seria um evento onde seria o do PR, depois o apoio do PROS, enfim. Fazer justamente as coligações acontecerem nitidamente para que todas as pessoas do Rio Grande do Norte se enxerguem. O momento está rico em fofoca, em especulação. E outra especulação forte é que a vice-prefeita gostaria de anunciar, deixar essa decisão dela lá para abril. Vai anunciar agora que a candidata está ao Senado. Mas há quem acredite que ela pode, dependendo do endurecimento aí dessa disputa senatorial, optar pelo governo do Estado, onde ela teria uma folga maior nas pesquisas. O que é que o senhor tem a dizer a respeito disso? Eu não vejo dessa forma. Eu tenho conversado diretamente com a ex-governadora Vilma e o sonho dela realmente é ela defender a cadeira de senador. Então o PMDB não corre o risco de, como se especula, se fala muito, de trairagem, não? Não, eu vejo sempre isso. Dona Vilma disse que já fez a participação dela, assim como o governador Garibaldi já deu sua participação, na verdade. Já foi governadora há dois anos, já deu a participação dela e que agora o momento é de poder ajudar o Rio Grande do Norte de outra forma. E de que o Senado era um lugar que ela não tinha sido ainda, já tinha sido deputada, prefeita, governador. Foi derrotada na última eleição, né? É. E para ela seria um lugar onde ela podia ajudar bem o Rio Grande do Norte. E que o momento era propício para Henrique, que viva um bom momento. Então eu acho que ela tem razão sobre isso. Nesse momento final, há uma coligação ampla, quase 20 partidos. Como é que fica as chapas proporcionais, tanto para a Câmara Federal como também para a Assembleia Legislativa? Olha, eu vejo de hoje que isso ainda vai ser um motivo de discussão, não é verdade? De muita discussão. De muita discussão, não é verdade? Porque, por exemplo, se você for analisar esse lado, como vai ser do outro lado? Mesmo o PT junto com o PSD, como é que vai ser? Vão coligar na proporcional para deputado? Eu também... Duvido que o PT queira. Tem muita dúvida. Não é verdade? Então não tem muitos problemas. A gente, eu acho que não vai ter problema. Porque se a gente fizer uma coligação só, é bom. Se dividir dois blocos também é bom, eu acho que não dá. Armando Moraes me falava que a expectativa na Assembleia Legislativa é deste bloco fazer 16. E fazer 16, deputado, nesse chapão. É, pelo calco que se faz lá, pelo calco que a gente faz, dá mais. Dá 17, dá 17, podendo chegar a 18. Mas isso aí garante, acho, nessa fatia aí. É isso aí. Eu conversei com o Toma Faris, deputado estadual do PSB. Obrigado, Toma, por sua presença aqui. Você sempre franco nas suas respostas. Quem agradece sou eu essa oportunidade de estar aqui, falando para Natal, falando... Santa Cruz também. Para Santa Cruz, minha terra querida, para o Trairi, o meu berço. Eu agradecer essa oportunidade de poder estar aqui. É isso aí. Eu queria agradecer. E mandar um abraço para todos os telespectadores de Santa Cruz, aí no Trairi, acompanhando o RN Acontece e a programação da Band. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no Portal no Minuto. Obrigado pela audiência. Vocês vão ficar com o Boa Tarde, Cidadão, com o Robson Carvalho. Eu volto amanhã aqui na Band. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho